e vejam pessoal aqui nós estamos diante de um inversor on-grid o micro inverte gw 600w ele quer que ele faz recebe aí a tensão descer das placas solares entre 22 e 60 volts e empurra na rede não é para ligar um aparelho direto nele não ele é um on-grid então ele empurra na rede aí próximo de 600 watts de geração aí na rede da concessionária sistema on-grid de crédito tá apitando aqui para ver o que foi que ocorreu esse inversor trabalha muito bem esse aqui já tá ligado há mais de um ano e meio aí fazendo vários testes com ele nunca teve problema trabalhando em uma tensão mais baixa aí tava trabalhando mais ou menos uns 44 volts nunca teve problema a gente resolveu fazer um teste com ele colocar aí em torno de 60 volts o máximo dele na verdade uma associação de três placas que daria 66 volts VOC mais que ela em VMP ia ficar perto dos 50 só que aí é o grande erro porque nem toda hora ele tá produzindo às vezes ele dá uma pausa e essa pausa aí a tensão chega próximo aí do máximo dele em questão de 24 horas no teste com atenção aí mais alta ele parou de funcionar e a gente fez uma verificação aqui deixa eu ligar aqui o testezinho de novo e a gente identificou quando ele parou de funcionar que a entrada dele DC onde vão aí os painéis ou banco de baterias entrou em curto 0 ohms e aí a gente seguindo aqui a tensão de entrada a tensão DC a gente identificou um curto aqui nesse mosfet vou tentar depois mostrar para vocês aqui né tem um mosfet aqui esse primeiro que tá em curto todos os seus terminais tentar iluminar aqui que o acesso é bem difícil não coloquei o celular no suporte não só para tentar quando a gente mede aqui já ativa o sonoro e ele mostrando aqui um curto nesse mosfet nós vamos arrancar ele vamos retirar da placa de soldar deixa eu tentar colocar a lupa aqui tá bem suja foi esse aqui ó vamos tentar aqui remover esse esse mosfet tá trabalhando aqui limpar com esse outro vamos remover e vamos ver se a gente acha um substituto e se não tiver mais nada que a gente vai olhar aqui na placa se tem alguma outra coisa em curto ele vai voltar a funcionar normalmente isso aí foi mais um teste aqui mais uma informação do canal vamos tentar tirar aqui ver qual é a nomenclatura DC mosfet para substituir e depois postar o resultado aí para vocês vamos lá pessoal para a saga aqui do nosso micro inversor de 600 V que queimou bom queimou entre aspas né vamos lá é o que foi que a gente identificou que na entrada aqui da entrada DC onde bota os painéis ou banco de baterias ele tava em curto você testava aqui a entrada em curto e ao testar os mosfets aqui da entrada baixa tensão eu notei que esse mosfet aqui ele tava em curto os outros não nem dessa linha nem dessa outra linha só esse primeiro aqui e é esse mosfet aqui é um IRF 3710 não sei se vai focar direitinho aí IRF 3710 bom tá ruim o foco aqui mas é o IRF 3710 por uma coincidência eu achei vou até limpar essa lenta aqui eu achei na eletrônica aqui local tinha esse IRF aqui até barato é oito reais cada um comprei logo dois para testar vou colocar aqui no testezinho que tem que a gente utiliza vou mostrar para vocês para dar uma olhada porque tem mente componente falsa esse é o problema hoje de conserto é só tá vocês vão mandar uma inversor para você não pessoal não trabalho eu faço aqui alguma manutenção hoje para o canal minhas coisas mas não tem um tempo de aqui tá fazendo mais manutenção já fez muito de vários N aparelhos aqui mas agora infelizmente não tem um como não dá tempo nem para gravar direito imagine para fazer a manutenção mas vamos lá vamos fazer um teste aqui rapidinho pegar o teste antes de colocar e ver se vai dar certo eu utilizo aí esse teste esse aqui eu vou até deixar um linkzinho dele na descrição do canal e o a versão mais atualizada que eu gosto muito para trabalhar porque ele identifica o componente e mostra a situação dele a gente encaixou aqui levantou encaixou e olha ele mostrando é um mousfete mostrando a estrutura interna tudo certinho dele os terminais 1 o gate o 2 o dreno o terceiro source para colocar aqui é bem fácil essa é um dois e três você pode escolher aqui encaixou apertou deu start e aí ele vai testar o componente pelo menos aqui já tá mostrando que é um real um verdadeiro mousfete vamos fazer a substituição aqui e começar a testar ele veja pessoal testando aqui na escala de ohms e a gente colocando aqui na entrada a gente já tem uma resistência alta não temos mais o curto agora vamos terminar a montagem aqui e vamos fazer o teste desse inversor e ver se foi somente esse bichinho aqui o IRF 3710 hora da verdade pessoal vamos usar nossa fonte de bancada que eu montei depois vou ensinar a vocês vou deixar esse controlador aí na descrição do vídeo e vou ensinar vocês em breve a fazer um vídeo como a montar essa excelente fonte de bancada para tudo no off grid e bancada eletrônica top bom a gente fez a substituição desse mousfete aqui RF 3710 né é 3710 onde a gente colocou ele aqui foi aqui e essa posição aqui essa entrada tava em curto foi esse bichinho aqui trocamos ele montamos apertamos os dissipadores conectando como é um inversor um grid pessoal injetando aí na rede a gente colocou a tomada dele aqui antes desse vatímetro ac e aí a gente vai fazer o teste aqui vamos injetar uma tensão como eu como eu disse aqui vou mostrar para vocês o painel dele esse inversor ele trabalha aí com uma tensão é entre 22 e 60 volts a máxima eu já trabalhei com ele até vários meses aí testando dá até 50 volts e trabalhou tranquilo 4850 aí eu resolvi fazer um teste digo vou botar no talo vou empurrar 60 volts aqui em 24 horas esse mousfete abriu ou seja o mais aqui é menos melhor trabalhar sempre com folga como eu já tinha dito trabalhou aí vai até 60 né eu botou 60 ligou funcionou 24 horas mas com 4850 ele funcionou então mais de um ano aí nunca deu problema botou no 60 em 24 horas abriu esse mousfete aqui que bom que foi só um a gente trocou testou aqui com o nosso multímetro também muito bom vou deixar aí na descrição do vídeo multímetro amperímetro DC médio corrente aí no banco de baterias até 400 ampere e tem muita função eu vou fazer um vídeo só dele testamos aqui tava em curto achamos o componente em curto esse mousfete substituímos aí um transistor de oito reais como eu já disse comprei aqui um reserva deve estar por aqui na baguncinha aqui já já eu acho deixei aqui o reserva dele para um caso especial aí caso preciso de novo foi oito reais e agora vamos fazer o teste vamos alimentar aqui com 32 volts e vamos ver quanto ele injeta e até para ver a relação de de eficiência desse desse inversor vamos lá pessoal injetar aqui essa tensão tenta botar a garrinha aqui e pronto injetamos aqui vamos ligar o inversor trata da inversor grido aí já ligou e vamos ver se ele começa a injetar vamos lá tá alimentado com 32 volts aí começou a puxar corrente começou a injetar aí funcionando aí quem conhece sistema grid já reconheceu a rede azulzinha aqui já tá gerando aí 100 watts o inversor vai aumentando aqui está puxando aí vai aumentando aqui é o consumo da fonte ele tá enviando 32 volts 6 7 amperes enviando 250 watts o inversor produzindo 222 e vai aumentando vamos ver o máximo aí de desempenho que ele manda aqui ó ó e aí e enquanto tá tranquilo funcionando normalmente conserta aí com sucesso desse inversor grid time de 600 watts modelo aí que eu deixo aqui no vídeo veja consumindo aí 11 amperes da fonte 315 watts mandando 260 e 260 e 260 amperes o máximo dessa fonte aí controla é 12 amperes vamos tentar subir um pouquinho atenção tá extraindo o máximo da fonte e vamos tentar subir aqui um pouquinho acho que ele já já chegou no máximo dela 33 não vai 34 35 não é o máximo aqui como a fonte é de 12 amperes ele limita então já tá no máximo ele não consegue aumentar essa atenção não 32 31 30 ele tá puxando o máximo de corrente dessa fonte a fonte é que tá limitando ele mas tá produzindo consumindo 294 watts enviando aí empurrando 240 ou seja cada 300 watts aí no máximo 260 watts se você empurrar 600 watts aqui você vai ter aí 520 no máximo vai ter uma perda aí na conversão consertada aí com sucesso o inversorzinho nesse modelo aqui ó modelinho gwv 600 watts maravilha consertada substituição aí desse mosfet trocamos aí esse ir f3710 que tava nele por um outro graças a Deus veio com qualidade tá funcionando e E economizamos aí 600 reais com a troca desse MOSFET aqui do nosso inversorzinho de 600 watts on grid, beleza? Vou deixar aí o link da fonte controladora do teste e do alicate multímetro amperímetro de 400 amperes da bancada aí, beleza?